O Rafael Daniel passa na primeira posição, não há diferença entre ele e o Justino, segura o rabo aí, segura que bateu, 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 nossa senhora, sai daí de novo, sai, bateu, nossa, parou tudo gente, parou tudo porque não tem como ver, parou tudo sempre de cara, um acidente muito feio, um acidente muito feio, vamos ver que carro é esse que está parado aqui, vamos ver qual é o carro que está parado aqui, perdeu metade do carro, metade do carro foi embora, vamos ver se é efetivamente o Romero, vai ter que acionar a bandeira vermelha, ficou pelo meio o tanque, vamos torcer para que não tenha acontecido nada com o piloto, não pegou na porta, pegou na parte traseira, ele usa rãs, o carro é muito bem protegido, e se Deus quiser não vai ter nada com ele, A gente viu o toque, o Paulão tem absoluta razão, em nenhum instante pegou na metade da picape, olha lá, temos de outro ângulo, pegou muito forte, pegou muito forte o carro do Gustavo Sondra, A gente viu o carro do Gustavo Sondra e o carro do Gustavo Sondra,